Fala, galera! Mais um Joga Junto especial de decisão de campeonato brasileiro. São Paulo e Corinthians vão duelar nessa finalíssima. Será que teremos um campeão histórico nesse brasileirão? Olha, e a convidada hoje tem experiência, e eu já falo quem é. Vamos dar spoiler já? Começa com A. Já jogou na ferroviária? Ju, Lu, tudo bem com vocês? Vamos resenhar? Oi, Yara! Oi, Ju, tudo bem, meninas? Que dia especial, trazendo uma convidada aqui, uma personagem super importante do campeonato brasileiro, do futebol brasileiro. Yara, eu acho que vai ser histórico de qualquer jeito, viu? Qualquer um que ganhe já vai ser histórico, mas vou parar de falar aqui, porque eu estou ansiosíssima para ouvir a nossa convidada. É isso aí, Yara e Lu, muito boa tarde para vocês, um bom dia também, boa noite para quem está nos vendo, porque estamos fazendo essa grande entrevista com uma jogadoraça veterana, tá bom? No futebol brasileiro, como a Lu já disse para nós, a gente não vai fazer muito suspense. Traga ela para cá, Yara. Boa, Aline e Milene, chega junto, vem jogar junto com a gente. Quero saber a ansiedade para essa decisão. Você que é experiente, o que está conversando com as meninas? Quero saber se vai sentir falta da Dudinha, que está no Sub-20, que está lá com a Rosana. Como que está a expectativa, a preparação? A gente sabe que foi, assim, é uma trajetória que o São Paulo vem tentando e, de repente, chegar a esse momento tão especial. Você que tem experiência dentro desse elenco, como é que está esse coração? Boa tarde, meninas. Tudo bem? Primeiramente, agradecer o convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje, podendo falar um pouquinho desse momento. Especial para o clube, para a equipe, mas especial para mim também, de poder estar disputando mais uma final de campeonato brasileiro. E é isso. Um pouco ansiosa. Acho que vai ser um espetáculo, tanto na nossa casa, quanto na casa do Corinthians. Dois grandes jogos. É o que esperamos. E, claro, a gente sempre sente falta de pessoas que estão no elenco. A Du foi muito bem aqui com a gente, está vindo uma temporada excepcional, mas também ela tinha o sonho de poder realizar uma temporada lá com a Seleção Sub-20, o último Mundial para ela. Então, a gente entende a decisão dela de ir. Estamos torcendo para caramba para ela estar lá e, quem sabe, ela não volta para o segundo jogo também. Que legal essa ansiedade. Eu já vou de cara. Lu, manda sua pergunta. A Ju manda dela. Mas eu quero saber antes. Tem algum segredo? Tem alguma coisa que vocês já estão planejando? Já estudaram o Corinthians? Vocês já conhecem, mas é um Corinthians diferente. Não é aquele Corinthians do Arthur Elias que anda passando o carro. É um Corinthians que até para se classificar acabou sendo derrotado para o Palmeiras. O primeiro jogo foi que fez a diferença. Já estudaram a equipe e depois as meninas já vão emendar a pergunta que todo mundo quer falar com você. Claro, a gente já vem estudando sim a equipe, mas a gente também tem o entendimento de que esse campeonato brasileiro é um campeonato muito equilibrado. Se você pega o retrospecto da decisão de mata-mata, todos os times que passaram, eles tiveram na primeira fase, nas quartas de final, uma vitória e um empate. Na segunda fase, uma semifinal, uma vitória e uma derrota. Então, a gente entende que é uma competição muito mais equilibrada que todos os anos anteriores. Mas também a gente sabe que é um adversário que está sim tendo algumas dificuldades, mas são competições totalmente diferentes. A fase totalmente classificatória quanto a fase de mata-mata. Mas a gente entende os pontos que a gente pode explorar e é isso que a gente está focando nessa primeira semana, para esse primeiro jogo da final. Ótimo também que a gente tem uma semana entre os jogos, tanto foi a semana entre a semifinal e o primeiro jogo da final, quanto esse primeiro jogo para o segundo jogo. Então, isso é muito bom para a gente, para poder conseguir conectar os pontos que a gente precisa evoluir e também saber como furar o adversário. Aline, muito bom falar com você. Parabéns por essa classificação histórica. É a primeira vez que São Paulo chega à decisão do Campeonato Brasileiro. Então, acho que é um momento que vocês têm que, claro, pensando no final, mas também celebrar, valorizar esse momento muito legal que vocês estão vivendo. Eu queria seguir nessa mesma esteira. Você falou, né? A gente já está estudando os pontos que a gente pode explorar e também o que a gente precisa melhorar. Eu vou te perguntar isso. O Corinthians, como você já falou, não é o mesmo de anos anteriores, mas, claro, segue sendo muito forte. Terminou a primeira fase na liderança e agora foi se classificando, ainda que com uma derrota para o Palmeiras. Quais são esses pontos de atenção que você colocaria, que vocês acham que pode ser uma brecha para vocês conquistarem esse título tão sonhado? E também, o que vocês precisam evoluir para bater de frente com essa equipe que vem dominando o futebol brasileiro nos últimos anos? Exato, Luiz. Acho que a gente tem que ter o entendimento dos momentos, principalmente o momento com bola do Corinthians. É uma equipe muito forte com a posse. Então, acho que a gente tem que entender isso e entender os espaços que elas vão gerar quando estiverem com a bola. Então, é muito importante. Nossa equipe tem uma transição ofensiva muito forte. Então, acho que são pontos que a gente já usa durante toda a competição, mas que a gente pode acabar utilizando isso nos detalhes. Então, acho que é importante a gente focar nisso. E também, quanto mais a gente tiver a bola, menos a gente vai sofrer contra a equipe do Corinthians. Então, acho que é esse entendimento. A gente recuperar a bola e manter a bola com a gente. Que vão ser pontos fortíssimos para poder parar o Corinthians e contra-atacar como a gente vem fazendo muito bem. Só para complementar antes da Ju chegar, vocês jogam o primeiro jogo em casa, no Morumbis. Então, é partindo daí mesmo de tentar controlar esse jogo. Por mais que o Corinthians goste de controlar o jogo, seria isso. Manter essa postura de deixar a bola com vocês, para não deixar tanto no adversário. E aí, se perder a bola, apostar nessa marcação forte para sair em velocidade. Seria mais ou menos isso. Exatamente. Exatamente. Acho que a gente vem... Os 90 minutos são... Os primeiros 90 minutos são primordiais. Acho que a gente entende que estamos jogando em casa, estamos jogando com a nossa torcida. Então, acho que vai ser muito importante a gente imprimir o ritmo do jogo. E ter a possibilidade de fazer o que a gente faz muito bem. Então, é isso. Focar muito na recuperação da bola e na construção. Perfeito. Aline, desde já, queremos agradecer a sua participação aqui conosco no Joga Junta. E parabenizar por esse feito inédito do São Paulo. As soberanas, as tricolores nessa final contra o Corinthians no BR Feminino. E falar um pouquinho sobre o professor. O Thiago Viana, apesar de você ser uma jogadora veterana, uma jogadora experiente, que já passou por grandes clubes como a Ferroviária, trabalhou com grandes treinadores. E o Thiago Viana é aquele novo treinador de uma nova geração. Está há muito tempo à frente do São Paulo, fazendo um trabalho muito legal desde a categoria de base. E ele vem construindo isso muito bem no São Paulo e agora conseguiu esse feito. Fala para a gente como o trabalho do Thiago Viana vem sendo exercido, até mesmo como você vê ele hoje à frente do São Paulo, e fazendo parâmetro de professores que você já trabalhou, professoras, enfim, mas diante de um Thiago Viana que consegue mesclar a juventude com a experiência. Exato. Obrigada, Diane. Creio eu que a gente fica muito feliz quando se há um trabalho competente na base, ele vem sendo trazido para o profissional. E é isso que a diretoria do São Paulo fez quando o Lucas sai, né? Trouxe o Viana, um treinador muito vencedor na base. Então, creio eu que foi o alicerce também para o desenvolvimento do projeto, né? De poder também saber utilizar a base, que é uma base muito vencedora aqui dentro do São Paulo. Ele poder trazer isso, trazer essa um pouco da nossa experiência com a juventude das meninas. Se eu não me engano, nós e o Inter somos um dos times que mais usam atletas da base, né? No Campeonato Brasileiro Feminino. Então, você já entende um pouco disso, do conhecimento dele, de trazer as atletas mais novas para o elenco. E a gente entende que foi uma mescla muito boa, né? A gente tem um time muito competitivo, um time que com certeza utiliza, né? Eu falo bastante da Dudinha. A Dudinha subiu, ano passado ela teve mais minutagem, né? E esse ano ela deslanchou, claro. É um momento de transição. A gente entende que é um momento, às vezes, muito difícil para atleta. E esse ano a Dudinha está muito bem. A gente fica muito feliz de ver toda a evolução dela, né? A maturidade, a mentalidade dela como que foi desenvolvida. E eu acho que é isso, Thiago, usar todas essas armas e principalmente o contexto dele, né? Outro atleta também que hoje é uma das titulares, a Alves, né? Que também teve o desenvolvimento na base com ele próprio. E hoje, nossa lateral aí tem feito grandes partidas. Então, eu creio que é isso. Ele conseguiu utilizar isso. Conseguiu trazer para a gente também o desenvolvimento de competitividade dentro do grupo, né? De entender que, pô, as meninas mais novas vão ter oportunidade sim. E as mais velhas também vão ter. Mas todo mundo vai ter que correr atrás da oportunidade para poder jogar, gente. Sabe, só jogam 11, todo mundo quer jogar. Mas eu acho que dá para entender que ele tem um papel muito grande nisso, toda a diretoria. E fico muito feliz de trabalhar com ele. Eu sou muito grata. Acho que ano passado eu pedi ele para voltar a jogar um pouco mais ali no meio, né? De segunda volante. E fui muito feliz. Que é uma posição que casou, assim, com a minha experiência. Porque eu falo que, ponto, eu deixo mais para do dia correr um pouquinho mais e tal. Eu estou mais tranquila, assim, agora, né? Com a idade. Mas eu falo que sou muito grata a ele, porque acho que a gente conseguiu conversar, entender os pontos. E eu tive uma evolução muito grande depois das temporadas anteriores. Aline, eu queria entender um pouquinho como é que foi para vocês receber esse jogo no Morumbis. Porque a gente fala muito, né? Que a gente teve uma semifinal acontecendo em Jundiaí, depois no Canindé. E aí, quando a gente vê uma final acontecendo, a gente viu o presidente Casares falando, ó, eu quero que seja no Morumbi. E a gente, às vezes, bate muito falando no horário de jogos, que às vezes para vocês é pesado. Questão de sol. Questão do corpo mesmo, né? São seres humanos que estão ali em campo. Como é que foi para vocês jogar em casa com o apoio da torcida? E a gente vendo na semifinal o quanto o primeiro jogo foi decisivo. Então, o quanto que é importante esse apoio, né? Dos torcedores que vão estar lá presentes, torcedoras. Exatamente, a gente ficou muito feliz. Acho que é tão legal ver a evolução do futebol feminino. E também os projetos, né? Eu acho que a gente traz também essa final solidificando um projeto vencedor do São Paulo. Um projeto que está chegando, né? A gente chega ano passado na final do Paulista. E esse ano a gente concretiza o momento da final do Brasileiro. E poder jogar em casa, poxa, é um sonho. Tem muitas meninas que não jogaram. Já tive a felicidade de jogar no Morumbi. Mas a gente pretende estar jogando lá. É um horário um pouco difícil, mas um horário bom também para as famílias, né? Um horário das 10 da manhã. É um horário que a gente consegue trazer o maior público para o torcedor. Espero que esteja um clima ameno em São Paulo. Não como em Araraquara. Mas fico feliz demais, né? O presidente nos apoiar, trazer mesmo a torcida. Nós estamos vendo a movimentação das redes aí, o pessoal das organizadas se mobilizando para realmente apoiar o futebol feminino e ver que é um esporte que só está pedindo mais espaço para as pessoas entenderem que a gente também vai dar visibilidade. Vai ser um momento bem legal. E, pô, decidir uma final de Campeonato Brasileiro nas casas dos maiores clubes em São Paulo. Isso é incrível, incrível. Então, a gente está muito feliz com isso e sabe da importância desse primeiro jogo. Lu? Aí, Lili, você falando, é muito legal, né? Porque a gente vê as famílias em campo, em tampa ali no estádio. De fato, esse horário, o mais seja um pouco ingrato para as jogadoras, especialmente se tiver calor. Mas a gente vê as famílias, vê as crianças. É um horário que, para a galera aqui, vai legal e, com certeza, vai ter casa cheia no Morumbi. Isso é muito bonito. Você estava falando sobre esse processo de construção do São Paulo, né? Vocês estão numa briga aí de cachorro grande, né? É o Corinthians, que tem muitos títulos. É o Palmeiras, que tem muito forte também. E vocês estão ali. Num momento que vocês foram, de fato, galgando mais degraus. Teve a final do Paulista. Vocês classificaram em terceiro agora. Chegam à final. Para você, qual foi a grande chave dessa mudança, assim? Para vocês atingirem um patamar tão alto e estarem perto do... No final, tudo pode acontecer. Para você, qual é a grande virada de chave do São Paulo? Que, inclusive, passou por momentos estruturais complicados nos últimos anos. Você ainda não estava lá, mas a gente ouviu relatos, inclusive, da formiga, né? Da lenda da formiga, que falou... Muitos problemas. E a gente vê a gente fica essa virada de São Paulo. Por mais que você não tenha acompanhado todo esse período, pelo que vocês conversam, pelo que você observa, qual é o grande pulo do gato aí para o São Paulo estar nesse patamar agora? Exato. Eu acho que é a solidificação do projeto, o entendimento do que a gente precisava melhorar estruturalmente, em staff, em ambiente para jogadoras. Eu acho que tem muita coisa boa que vem acontecendo, que já aconteceu, que modificou. Então, eu entendo que cada vez mais que a gente vá atingindo finais e, consequentemente, atingindo títulos, os olhos mudam e o projeto, com certeza, é muito mais abraçado. Eu vivenciei um pouco disso na ferroviária, né? Em 2019, quando fomos campeãs, 2020, na Libertadores. E foi só melhorando. Hoje tem um projeto também muito sólido, muito mais estruturado que nos anos anteriores que eu estava lá. Então, é a mesma coisa que o São Paulo, né? Desde 2022, quando eu chego no meio do clube, até agora já mudou muita coisa. O staff já está muito maior. A gente já tem acompanhamentos na nutrição, na psicologia, cada vez mais se estruturando. A gente está vendo esses acontecimentos, né? Então, quando também a gente chega em uma final, é isso que o projeto ganha. O projeto ganha uma maior visibilidade e um maior entendimento de que o projeto está se estruturando para brigar por títulos, é óbvio, mas para o desenvolvimento da categoria. Então, cada vez mais que o São Paulo se solidifica no cenário brasileiro, ele está trazendo para a base, está trazendo para o profissional melhorias. Então, é isso que a gente sempre procura. Eu acho que a mudança de chave foi ano passado mesmo, né? Principalmente para aquelas que ficaram, eu fiquei e algumas outras, uma boa parte do elenco, né? A gente se comprometeu grandemente em chegar à final do brasileiro, em classificar para uma Libertadores e em busca, obviamente, do título. Mas era a nossa ambição. Quando a gente perde aquela semifinal para a própria ferroviária, né? E a gente volta esse ano para disputar uma semifinal com a ferroviária, é tudo isso, é todo um processo que a gente, como grupo, se organizou e decretou como é a nossa obsessão. É isso e, consequentemente, a gente foi feliz, fizemos uma competição, uma classificatória muito melhor que ano passado. Ano passado a gente classifica em sétimo, precisando ganhar o último jogo, se eu não me engano, para poder classificar, né? E esse ano a gente já classifica antecipadamente, sem a dependência de resultados combinados. Então, acho que é isso que também mudou muito a nossa chavinha. Aline, quando a gente fala de um campeonato brasileiro, é um campeonato que todo mundo deseja vencer. O que você acha que não pode faltar nesse jogo? O que o São Paulo precisa fazer logo de cara, aproveitando o que é o mandante dessa partida de ida? Eu acho que, para mim, é colocar o tom ali. A gente está jogando em casa, a gente tem que ir para cima, a gente tem que fazer o nosso jogo, procurar o resultado. Não é simplesmente ficar ali fazendo um jogo tão estudado, né? Acho que a gente se conhece, as equipes se conhecem muito bem. A gente jogou só esse ano dois jogos já, né? Tanto pelo Brasil quanto pelo Paulista. Mas a gente tem o retrospecto, a gente entende os pontos de cada atleta. Então, assim, é isso. A gente, todo mundo se conhece, todo mundo jogou esse ano juntos. Então, é um momento que, assim, não tem muito o que se estudar. É muito mais o que se fazer, né? Então, quando você chega numa final dessa, você tem que definir o tom ali, ir para cima com intensidade. Acho que esse é o nosso ponto, vem sendo o nosso ponto durante todo o ano, essa intensidade. Então, acho que, para mim, fica isso. É a ambição de querer ganhar o título. Isso aí tem que estar no coração, na cabeça e nos pés nossos. É isso aí, Aline. Olha, eu vou fazer uma pergunta, uma pergunta que não é para ficar em cima do muro, viu? Bom, vamos lá. De 0 a 10, né? Qual é, assim, a sua nota hoje, para o quesito, né? Você falou muito de solidificação. Achei interessante. É hoje, no futebol feminino, não são todas as equipes que têm isso, né? Não são solidificadas em clubes, a modalidade. Mas, de 0 a 10, qual nota que você dá hoje para o futebol feminino em si no Brasil? A gente sabe que vai ter uma Copa do Mundo em breve aqui. A gente foi medalhista de prata agora, numa boa campanha também da seleção brasileira. A gente vê aí que as categorias de bases estão avançando. E o São Paulo é uma prova viva disso. A copinha está chegando. Então, o futebol feminino, ele vem, sim, galgando muita oportunidade, porque foi pavimentado lá atrás como jogadoras como você, inclusive. A ferroviária, né? Que tem um plano, assim, muito solidificado, é pioneira na modalidade. E dá aulas e mais aulas. Tem várias categorias de bases também, desde o sub-14. Então, de 0 a 10, hoje o futebol feminino está em que nota? Sabendo que a gente está ali, galgando algumas oportunidades ainda, equiparado com o futebol europeu, né? Sim, eu acho que um 6. Eu acho que a gente tem, a gente já produziu um caminho muito grande, mas eu acho que tem muito mais espaço para melhorias. Eu acho que a gente entende, a gente fala muito da Federação Paulista, com o quesito de competições de base, né? A gente tem o Festival Sub-14, Sub-15, Campeonato Paulista Sub-17, Sub-20, Copinha Sub-20. Então, assim, eu acho que a fomentação das federações conjuntas com a CBF pode ser um pouquinho melhor, acho que a gente pode entender isso. E dos clubes também, eu acho que o São Paulo hoje tem a categoria Sub-15, né? Sub-15, Sub-17, Sub-20. A Ferroviária é uma das pioneiras e hoje mantém, se eu não me engano, desde o Sub-12, né? Acho que é isso, algo do tipo. Então, assim, eu acho que é isso. É só crescer mais. Temos três anos, né? Até a Copa do Mundo, que vai ser aqui no Brasil, que eu acho que é um marco também histórico para a gente. Então, eu acho que é o momento da gente aproveitar muito isso para poder cada vez mais injetar na modalidade estrutura, times competitivos, competições, né? Acho que a gente também vê a força do futebol paulista, né? Principalmente, tanto no brasileiro quanto o próprio paulistão. Então, acho que é isso. Se as federações de todos os estados conseguirem trazer isso para a modalidade, eu acho que vai ser muito incrível, né? A gente vê o time, o Bahia se estruturando e subindo. A gente vê o Juventude também, se eu não me engano, subiu. Outro time do Sul. Então, acho que é isso. Essa junção, acho que tem muita coisa a melhorar. Já melhorou demais isso aí, sem dúvida. Mas eu acho que a gente pode ir aquele algo a mais. A gente fala muito aqui no São Paulo algo a mais, o detalhe. Então, acho que para mim, no futebol feminino também, precisa só um pouquinho do algo a mais. Acho que a gente vai ser bem... Não só bem melhor em competições internacionais, mas mostrar a força, né? O talento, acho que está nítido, que a gente tem demais. Acho que só precisa um pouquinho mais do trabalho árduo. Aline, já que não é para ficar em cima do muro, o Corinthians é favorito? A gente tem um favorito nessa final ou não? Essa é uma boa pergunta. Eles estão defendendo o título. O favoritismo é deles. Lu? Eu senti. Eu senti aquilo ali. E está certa, né? Aquela responsabilidade na qual vem ali sempre nas finais do Campeonato Brasileiro. Então, o São Paulo jogando a responsabilidade para o Corinthians. É isso aí, Aline. Traduziu para nós. Aline, já queria que continuasse, então. Como é a conversa entre vocês? Como é que vocês têm sido motivadas, reuniões entre vocês para enfrentar o Corinthians numa final? E já me perguntaram uma outra? Porque você falou sobre sua mudança de posição. E é uma mudança, assim, até meio radical, né? De ponta para volante. Você percorreu ali alguns metros no campo com uma função de pente. Como é que foi essa adaptação? E como que você se vê hoje para deixar as duas correrem? Mas seu papel ali também é fundamental. E nesse jogo, especialmente, vai ser fundamental. É, acho que as conversas, elas são propícias para o momento. A gente tem que entender que a gente está numa final e que, indiferente de quem esteja do outro lado, é o nosso sonho, é o nosso objetivo. E a gente sempre tem falado nisso. Somos um time que é muito resiliente. Acho que a força mental do São Paulo é muito grande. Então, acho que a gente tem que entender isso. A gente já vivenciou o final contra o Corinthians. Então, assim, acho que é isso. É uma final, é um adversário de cada lado. E uma bola que vai percorrer o campo ali. E quem for mais eficiente é o que vai levar essa decisão. É muito clichê, mas é a mais pura verdade. Então, acho que é isso. É ter, como eu falei, muita ambição para poder realmente concretizar o nosso sonho. E a questão da posição é uma posição que eu já fiz um pouco... Já fiz muito meia, né? Meia atacante ali, posição de 10 nos Estados Unidos principalmente. Mas eu gosto mais até de jogar de segunda volante porque você joga um pouquinho mais de frente. Eu tenho uma característica da pressão, né? De tentar roubar e já avançar. Então, é uma coisa que eu gosto, né? De sair de trás ali, fazer as infiltrações. E, igual eu falei, acho que de ponta eu estava ficando um pouquinho mais cansada, né? Ponta corre pra caramba, né? Se lá, mentira. Mas meia também corre bastante. Mas a juventude das meninas de ponta acho que é um pouquinho melhor. Ela coloca... Do dia, coloca pra correr e vai. Então, eu falei, acho que eu vou ficar aqui um pouquinho mais no meio cadenciando um pouco o toque pra cá. Mas fui muito feliz. Eu acho que eu tive uma boa temporada ano passado fazendo segunda volante. E esse ano acho que eu estou tentando ser consistente nisso. E, como se diz, pra mim, o importante é sempre a equipe, aonde que precisar. Eu vou jogar. Então, eu estou tranquila. O Aline... É legal, né? Não, ela já... Eu quero só saber em relação... A Iaia, que jogou no São Paulo. Tem alguma provocação? Vocês conversam com ela? Falam, agora você mudou de lado, a gente chegou nessa decisão. Já conversou? Como é que fica essa amizade quando é adversária? Ah, dá. Você fica tranquila. Acho que no futebol feminino é bem legal, né? Porque a gente sempre se conhece, todo mundo se respeita muito, todo mundo acaba sempre, depois do jogo, conversando. Mesmo que tenha as melhores amigas ou até, sabe, só se conhece. A gente tem esse partido, assim, de estar conversando com todo mundo. Então, isso é bem legal. Mas, não, a provocação fica... Não, a gente se respeita pra caramba. Ela tá feliz, tá também fazendo uma ótima temporada. Teve a oportunidade de trabalhar aqui, tanto na base com o Viana, né? Mas também eu tive a oportunidade de jogar com ela na temporada de 2022. Uma pessoa excepcional. Mas é isso. O que é dentro de campo é dentro de campo. O que é fora é fora. Mas é bem tranquilo. E é legal, né? A gente ver essa parceria que vocês têm. Geralmente não tem tanta fidelidade. Entre vocês, na verdade, de vocês, para com o futebol masculino, né? A gente sabe. Tem aquela questão do ego, né? E vocês não. São muito mais unidas. Isso é muito legal, né? Imagina a Iaia. Também vai reencontrar seu ex-treinador. Que formou, também forjou ela pro futebol. Vai ser muito bacana. E, indo nessa linha ainda sobre o clássico, o Majestosa, o Morumbis, a gente sabe que tem todo aquele contexto de ser um estágio muito grande, imponente. E você havia falado sobre torcedores, até mesmo de torcida organizada, que já está se movimentando nas redes sociais. E eu gostaria dessa opinião sua, referente... A gente sabe que o Corinthians é consolidado nessa questão. E você foi bem demais na hora que a Aira perguntou. Quem é favorito? O Corinthians? Ah, por quê? Já está há muito tempo, né? É, vai entrar do EXA. E, assim... E vocês... É inédito. Então, acho que não tem o porquê, né? De falar, não... Mas eu, com uma visão um pouquinho mais técnica, acho que vocês, sim. Tem tudo pra fazer um grande jogo. Como a Aira já trouxe pra gente, é o novo Corinthians. É um Corinthians, Lucas e Sinatra, e não de Arthur Elias. Mas, tirando essa parte de campo e bola, indo para as arquibancadas, fala pra gente como você vê a questão da torcida se identificar com vocês. A gente sabe que o Corinthians já tem essa questão com as meninas, né? Foi construído isso. Não veio também da noite pro dia. Isso também foi construído. E o São Paulo, que agora, né? A gente viu o Casares, que está tendo, né? Essa boa visão de trazer vocês até mesmo pro Morumbis pra ter essa identificação com a torcida. Exatamente. Como a gente fala, o projeto Corinthians foi isso. Ou seja, eles vieram se solidificando cada ano e a torcida cada vez mais abraçando. Esse é um retrospecto que a gente também quer trazer pro São Paulo, né? De solidificar o projeto e que cada vez mais a torcida possa acompanhar a gente. Na semifinal em Araraquara, a gente teve uma torcida visitante, né? A torcida organizada independente lá da região. E foi muito legal, gente. Quando a gente estava dentro de campo, a gente só escutava eles gritando, ou, tipo, cantando, incentivando a gente. E pra gente é desfrutar desse momento. Pô, você poder trazer o jogo pro Morumbis, poder trazer, contar com a torcida. Eu tô um pouco fora das redes sociais, mas as meninas estão todo dia falando que o presidente, né? Da Independente, o Baby já tá organizando várias coisas legais pra gente. Tá falando que vai tá aqui. Depois vai pro jogo do São Paulo em Minas, né? Contra o Cruzeiro, se eu não me engano. Então, assim, putz, que legal pra gente de entender isso, de ver um estádio gigantesco, né? A gente não sabe se vai tá cheio, mas só de ter uma torcida podendo incentivar e vivenciar esse momento com a gente. Acho que pra gente é de muito êxtase, mas de, tipo, realmente desfrutar do momento, de vivenciar essa final a cada detalhe, né? Porque é isso que nos trouxe aqui. Então, é isso que a gente quer cada vez mais mostrar pro torcedor que a gente também faz um futebol bem legal e que a gente pode cada vez mais levar o nome do São Paulo ao patamar mais alto e o que merece. A gente tá chegando, Aline, no final desse bate-papo nosso. Aproveitar e deixar o seu convite aí pro torcedor, pra torcedora, pras famílias que querem ir. Quem que dá pra falar? O São Paulo tá pronto pra esse duelo. Faça o seu convite aí. O microfone é seu. Obrigada. Então, torcida que conduz, aguardamos vocês no Morumbis, às 10 da manhã, pra essa grande final, esse grande momento pro futebol feminino, futebol feminino do São Paulo. Então, esperamos vocês e que vocês possam esperar cada vez mais o espírito aguerrido das São Paulinas e que cada vez mais buscando colocar o São Paulo no patamar mais alto. Lu, Ju, podem fazer a última pergunta, já se despedir, o que quiserem. Boa sorte pra vocês, que seja um grande espetáculo, Aline, que seja muito legal, a grandeza que é uma final de campeonato brasileiro de um estádio como o Morumbi. Acho que vai ser muito legal. E pra finalizar, fazendo uma última pergunta, qual que, quão fundamental é fazer o resultado nesse primeiro jogo? Depois vocês vão jogar na Alquimica Arena e, claro, o Corinthians é muito forte. Como é que vocês estão vendo aí esse primeiro jogo? Como, de fato, prioridade desse resultado nesse primeiro jogo? Porque aqui você tem que ter pelo menos... Obrigada. E é isso. Acho que quando a gente entra com esse foco de fazer um bom jogo, trazer um bom resultado de casa pra casa do adversário, acho que claramente nos abre melhores opções dentro do jogo, opções táticas, opções técnicas e momentos. Mas a gente sabe que o Corinthians realmente é muito forte na Alquimica e a gente vai estar preparado pra isso, preparado mentalmente, mas é cada vez mais também não sentir a pressão do momento. A pressão do jogo é dentro de casa, do contexto todo, é vivenciar cada momento do jogo conforme o jogo vai nos trazendo os momentos, as adversidades, sejam elas quais forem. Então, acho que é isso. É claro, buscar sempre o melhor resultado, o resultado positivo, mas com muita tranquilidade, sem pressão, não sei fazer isso como uma bola de neve. Aline, quero agradecer também aqui no nome do Joga Junto a sua participação, que foi incrível ter você aqui com a gente. E minha última pergunta, e desejar uma ótima final, tenho certeza que a torcida que conduz vai estar ali presente, aguerridos, e incentivando vocês a fazerem esse grande jogo. Bom, minha última pergunta é, se a Aline Milene do passado olhasse para a Aline hoje, desse futuro, jogando essa final inédita, você que já enfrentou grandes jogos com a camisa da Ferroviária, mas passado, a Aline de hoje, do futuro, o que você faria, faria e falaria para ela, de fato? Obrigada, obrigada mesmo. Acho que eu só falaria, Aline, seja você, desfrute disso, porque é muito difícil a gente chegar em finais, a gente sabe disso, e eu sou muito feliz de ter chegado em finais, conquistado grandes títulos, então acho que é isso, é só desfrutar, ser alegre, acho que tudo que a gente faz durante o treino, os 90 minutos dentro do campo, é só o espelho daquilo, então cada vez mais preparada, mas com certeza um mental muito mais forte do que antigamente. Ah, e eu quero saber, se eu for campeã, eu vou fazer o quê? Já fez promessa? O que você já está aí? O que já dá para posse? Tem muita gente que promete umas loucuras aí. É, putz, tem mesmo, tem mesmo, mas não, eu não prometi nada ainda, eu já estou fazendo os meus propósitos desde o começo do ano, mas está nas mãos de Deus aí, ele sabe de todas as coisas, então eu vou ficar tranquila, sena, aí eu vejo se eu faço alguma. Bom, para a gente terminar aqui, a gente fez isso com a Portilho, e eu queria muito você com essa experiência, que a gente pudesse montar a jogadora perfeita para a Aline, que é tão experiente no futebol. Perna direita, putz, perna direita, nossa. Do Brasil, tá? Do Brasil, pode pegar a seleção. Sim, a perna direita, putz, você me abraçou sem apertar, mas eu pego a perna direita da Rafa, aqui com a gente, no São Paulo, vai. A esquerda? A esquerda, eu pego a esquerda da Bia Zanerata. A esquerda da Bia Zanerata, habilidade. Nossa, habilidade. Caraca. Rabisqueira, sim, bem rabisqueira. Cara, eu gosto muito da Tainá Maranhão. Eu acho ela bem rabisqueira, eu gosto da habilidade dela. Chute de fora da área, aquela potência. Nossa, eu ia ter colocado a Rafa Mineiro na potência, ela faz uns golpes meio cagadas, assim, tô brincando. Tô brincando. Mas, ó, a potência, chute de fora da área. Nossa, gente, vocês tão me abraçando sem apertar, hein? Caraca. Nossa, vou pôr, vou pôr o Aglau. Aglau? É. E drible. A Dudinha dribla bem, vou pôr a Dudinha, né? Vou dar uma moral pra ela, depois vou cobrar ela. Sua principal inspiração dentro do futebol? Nossa, minha principal inspiração dentro do futebol. Falo, sou muito feliz com as jogadoras que eu tive, né? A oportunidade de compartilhar o campo, a Formiga é uma delas, então, ela foi uma inspiração ali, uma inspiração na posição também. Então, pra mim, eu acho que é ela. Sucesso pra você, obrigada por ter tirado esse tempo pra resenhar com a gente. Bom jogo! Obrigada. Que vocês consigam mostrar o que vocês tão treinando, o que vocês tão fazendo e que a gente tá aqui na torcida pra que o futebol feminino sempre tenha protagonismo e depender da gente da gente aqui no Joga Juntos sempre terá espaço. Brilhe, brilhe, brilhe. Muito obrigada. Valeu, meninas. Fiquem com Deus. Vamos aguardar, hein? Domingão. Dois domingos pra gente... Um beijo! Se abuzar e lambuzar de futebol feminino. Obrigada, Aline. Beijo, fica com Deus. Aline. Beijo, meninas. Sucesso pra vocês. Tchau, obrigada, Aline. Boa92. Pois não. Obrigada. Tchau, Amém.